Você só precisa de um objeto como esse aqui no seu caminho para o seu pneu furar e ir para o chão. E se isso acontecer durante uma tempestade ou naquela noite que você está passando naquele bairro perigoso, de um inconveniente, o pneu furado passa a ser um verdadeiro pesadelo. Imagine então passar não por um prego, mas por uma verdadeira cama de faquir com 12 pregos e parafusos como o que a gente tem aqui. E se eu te disser que a tecnologia ContiSeal que a gente tem nesse pneu aqui, vai permitir que a gente passe por tudo isso sem o pneu esvaziar. Na verdade, sem sequer perder pressão, melhor mostrar isso na prática. Então como vocês conseguem ver, esse Conti Sport Contact 5 está aí com 34,5 PSI de pressão. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar então com esse pneu com a tecnologia ContiSeal por cima nessa cama de faquir. Eu vou aferir imediatamente depois a pressão, mas a gente vai rodar 40 quilômetros aqui na rodovia, na velocidade dela mesmo. E aí em algum momento eu vou parar novamente para aferir a pressão no meio do caminho. Aí chegando aqui de volta, aqui na Pax Pneus Intu, a gente aferir novamente a pressão e a gente vai tirar essa exata unidade para mostrar ela por dentro e a gente conseguir explicar então o que que essa tecnologia aconteceu. A luz já caiu bastante, então para essa GoPro aqui, a gente instalou essa luz. Essa GoPro aqui vai estar registrando sem cortes. Então teste do começo ao fim, vocês vão conferir por ela a nossa cama de faquir aqui embaixo e vamos que vamos. Vamos lá então. Cara, a gente que gosta de carro e essas coisas, a gente fica meio agoniado com esse tipo de teste, mas vamos lá. Soltar o freio de mão. Cara, isso dói no coração, genuinamente isso dói no coração. Vou aferir então a pressão para ver como que está agora. Dói no coração esse barulho, né? Vamos ver como é que está aqui a pressão. Vai voltar aqui, está desse lado. Então vamos lá. Exatamente. 34 em um golinho. Então, agora a gente vai rodar para valer. Então, 40 quilômetros na rodovia Dom Gabriel, em direção ao Jundiaí. Vamos voltar, vamos ver o que acontece com esse cara aí. Mas antes eu tenho que tirar essa tábua daqui até para prevenir acidentes. Já pensou que chega alguém aqui, às vezes até a pé, deixa bem no cantinho aqui. Vamos lá. Eu zerei aqui o trip, né? O rodômetro parcial. A gente está aqui em Itu. A gente vai pegar a Dom Gabriel de Itu em direção a Jundiaí. Vou fazer um retorninho aqui embaixo. Bom gente, daqui a pouquinho a gente vai passar então pelo portal de Itu. Já estamos na Dom Gabriel. E eu vou rodar na velocidade da via mesmo, né? Aqui são 100 quilômetros por hora. O limite é de 100 quilômetros por hora. Então, nós vamos rodar nessa velocidade. Esse trecho aqui. Essa última perninha urbana, 60. E aí na sequência já sobe para 100. E a gente vai na velocidade regulamentar mesmo da rodovia. 100 quilômetros por hora. Porque a premissa do Conticiu é exatamente essa, né? Ele repara instantaneamente esses furos causados por pregos, parafusos, pedras muito afiadas também podem causar furos. Pedaços de vidro também na mesma circunstância. Então, vamos aumentar para 100. E ele permite então que se rode aí com total normalidade nessa circunstância, né? Então, primeiras impressões excelentes assim. Não sinto absolutamente nada, né? E acho que aí fica a informação útil para vocês, né? Então, o que é sentir alguma coisa? Qual que é o sintoma que um pneu murcho dá ao volante? Aliás, uma informação importante. Dinamicamente, para quem está dirigindo, o pneu furado dianteiro, ele comporta de maneira diferente do pneu traseiro furado. E frequentemente é o traseiro que fura. A maior parte das vezes é o traseiro que fura. Porque quando ele passa por um objeto como um prego ou parafuso que está repousando na via, o pneu da frente vai levantar esse objeto, vai arrepiar esse objeto e aí o pneu traseiro que vai acertar ele, vamos dizer assim, vai ficar na posição que ele pressionado contra o solo vai ser cravado ali contra o pneu. Às vezes perfurando e saindo, às vezes perfurando e ficando, né? Então, qual que é a diferença? Quando o pneu dianteiro está furado, você sente inclusive mais no volante, tá? Você sente aquela vibração, abrindo a janela você vai escutar aquele barulho, que vai aumentar de acordo com a velocidade. Aliás, também por outro lado fica aquele comentário, muita gente confunde alguns pavimentos de concreto com esse barulho, porque realmente é parecido. Então, não necessariamente esse barulho significa que o pneu furou, mas se você está no asfalto ou na superfície que você conhece esse barulho e veio, pode ter certeza que o pneu furou, né? E aí a tendência do pneu furar na dianteira é do carro ficar puxando para um lado com o volante. Você vai sentir o volante um pouquinho mais pesado, né? E o carro vai se sentir meio como se estivesse desalinhado, vai querer puxar para um lado, tá? Especialmente em velocidade de rodovia, né? Isso vai acontecer bem rápido, na verdade, vai sentir muito. Agora, o traseiro, ele é mais perigoso, porque você perde bem mais o controle direcional do carro, né? A leitura é um pouco difícil de explicar, assim, você assistindo no vídeo, mas é como se existisse uma força que literalmente estivesse estabilizando o carro na traseira. Então, a dianteira do carro vai estar aqui meio estável, né? Mas eu vou sentir meio que essa movimentação de leve, assim. O carro parece que tem uma força invisível, meio que empurrando o carro um pouco pela traseira, como se fosse uma espécie de vento lateral, né? Então, é bem mais difícil de controlar se ele esvaziar muito o pneu traseiro. Então, você tem que ficar atento, né? E é uma coisa interessante. Por enquanto, estou sentindo absolutamente nada. Na verdade, nesse exato instante, estou a 120, um pouco acima da velocidade da via, até para simular um pouco de situações de outras rodovias, como a rodovia dos Bandeirantes, né? E está tudo em casa aqui, gente. Realmente tudo tranquilaço. Zero vibrações, estabilidade direcional plena. O carro segue em linha reta, vocês conseguem ver. Nenhuma vibração, nenhuma mudança de direção. Tudo tranquilo. O carro equipado com a Vision, né? De pressão de pneus, o famoso TPMS também, evidentemente, não acusando nada. Então, está tudo bem tranquilo aqui. A gente está seguindo, como eu disse, uma velocidade levemente acima. E está tudo em casa aqui, cara. Realmente sem nenhum problema. A gente já rodou aqui 8,4 quilômetros. Pensa que foram 12 pregos e parafusos. 12. Barulho? Esse barulho eu vou lembrar dele por um tempo ainda. Porque quem gosta de carro, esse tipo de teste é um pequeno pesadelo, né? Mesmo que você botar um motor para estourar de propósito, né? Tipo, dói na alma, né? Mas é impressionante mesmo. E tem um detalhe, né, gente? Isso aqui é não só a tranquilidade, mas é uma questão de segurança, dependendo de onde acontecer esse tipo de furo, né? Então, como a gente falou no começo do vídeo, né? Foi uma situação de chuva, passando naquele bairro meio perigoso e tudo mais. E outro detalhe, pessoal, é que quando o pneu esvazia e ele vai ao chão, o que acontece? O pneu, a roda, ela fica esmagando o flanco, que é a lateral do pneu, né? A parede do pneu, ela dobra, né? Toda a parte de baixo fica ali em contato com o chão, ela dobra pra caramba e a roda fica pressionando ela contra o asfalto. Então, a temperatura disso vai lá para o espaço e assim, o pneu ele se desintegra muito rapidamente. Então, é... Preciso muito cuidado na situação de ter um pneu no chão mesmo, velocidade muito baixa, até você achar um lugar mais razoavelmente seguro para você fazer essa troca. Mas o principal é perceber o que o pneu murchou ou você acha que o pneu murchou, diminua a velocidade o quanto antes você conseguir. Lembrando que também com a falta de estabilidade direcional, até frear o carro, ele vai puxar um pouco mais para um lado ou para o outro. Então, até nesse ato de diminuir a velocidade, fique atento ao volante que você pode ter algumas reações não planejadas, assim, que você não espera do carro. Está tudo tranquilo. Por enquanto, está uma maravilha, gente. Uma placa de retorno a 500 metros. A gente está aqui com 19,2 quilômetros rodados aqui. Dá para ver aqui no rodômetro parcial. Então, eu vou descer aqui. E antes da gente pegar aqui a via de retorno, no sentido de volta, desculpem, eu vou dar mais uma olhada na calibragem para ver como que está. Mas, em termos dinâmicos aqui, absoluta normalidade. O carro segue perfeitamente reto, zero mudança de geração, zero vibração. Muito legal, muito interessante, intrigante mesmo. Então, vamos lá. Acabou que eu acabei fazendo o retorno aqui, mas eu vou achar um acostamento razoavelmente seguro aqui para a gente afirir a calibragem mais uma vez. Que, aliás, é uma situação bem realista, aliás, né? A gente, aconteceu ali um furo, o pneu foi para o chão e essa agonia de você procurar um lugar razoavelmente seguro para você fazer essa aferição, né? até o posto da polícia rodoviária aqui. É um lugar interessante aqui. Tem até iluminação, se bem que a gente pôs uma luz ali, né? Para os pneus, para o pneu dianteiro ali, como aconteceu. Rapidamente, a gente olha aqui como é que está a calibragem. Legal, piscar alerta, o pneu de mão. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Vocês estão vendo que a gente tem uma pressão um pouco maior aqui agora? Vou até confirmar aqui para vocês. Está dando 36 psi, um pouquinho mais. Por que a pressão subiu? Porque o pneu trabalhou, ele está quentinho. Então, a borracha, ela esquenta com o trabalho, o pneu girando. E aí, com isso, o ar que está dentro, ele se expande. Então, por isso que a pressão aumenta. E é por isso que, quando você for calibrar o seu pneu, é recomendado que você seja a primeira ou uma das primeiras coisas que você faz depois de começar a guiar o carro. Porque, senão, você vai ter uma calibragem imprecisa. Especialmente, se você pegou a estrada e rodou um monte, aí você calibra com ele quente. Depois que ele esfria, ele vai estar com a pressão abaixo da recomendada. Vamos voltar lá para a Itú. Essa aqui é uma licença técnica, tá, pessoal? A gente sabe que atrapalha um pouquinho a visibilidade, mas, em nome da produção de conteúdo, para ter uma visibilidade aqui dentro, a gente acendeu, tá? A gente sabe que atrapalha Bom, amigos, já estamos de volta aqui em Itu, 39,3 km na mais absoluta normalidade. Acho que até chegar ali até a Pax já vai ter dado 40 km exatos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu, em nome da ciência, vamos fazer um sacrifício, outro, né? E vou colocar aquela exata tábua de pregos e parafusos, 12 pregos e parafusos. E agora vou colocar na frente do lado do motorista. E aí a diferença é que desse lado aqui a gente tem um Conte Sport Contact 5 também, mas a versão sem o Conte Seal. E aí a gente vai mostrar para vocês o que acontece com um pneu normal, sem essa tecnologia, o que acontece quando passa em cima desses obstáculos. Então, 39,9 km, vai, me deem esse descontinho. Então vamos lá. Vou pegar aqui a nossa, o nosso obstáculo. Coloquei ali no cantinho, né, para evitar um acidente. Isso é dolorido de fazer, gente. E vamos lá. Vai ser muito dolorido. Sai com cuidado aqui porque tem uns pregos e parafusos logo aqui embaixo. Mas antes mesmo de já ferir esse cara aqui, vamos ver como é que está lá do outro lado pela terceira vez. Vamos lá. Exatamente como estava quando a gente fez a última medição, né, 36 PSI. Então, depois que ele ganhou aquela temperatura, ele não esquentou mais do que aquilo, o pneu, né, evidentemente. Viu rodando na mesma velocidade. Mantendo na mesma temperatura, a expansão do ar também não seria maior. Por isso que a gente tem 36 PSI. Agora vamos ver, então, esse lado aqui. Eu já estou escutando. Ele está marcando 33 PSI nesse momento. 32 e alguma coisa, na verdade, e vai perder a cada minuto essa pressão. Olha, gente. Já baixou em questão de um minuto e meio. Já estamos em... Chegando perto de 28 PSI. Vocês conseguem ouvir? Detalhe, não é só de um lugar, né? A gente passou em cima de 12, né? Provavelmente os 12 perfuraram a banda de rodagem. 24. Aí daqui pra frente é questão de tempo até esse carro estar no chão. Nesse caso a gente conseguiu até ouvir o ar saindo, que eram tantos pontos, né? Mas tem um jeito bem velho a guarda, né? Da gente ver como... Por onde que está se escapando o ar, né? Vocês conseguem ver essa bolha sendo formada aqui, ó. É o ar escapando. Por que a penetração rasgou, né? A banda de rodagem, o ar está escapando de dentro. E aí a película formada pelo sabão acaba criando essa bolha. Ah, que agora ele está sem ar, inclusive, né? Ah, tá. Então vamos botar ar pra... Pode levar lá. Pode. Espera aí, deixa eu só ver como que está agora a situação. Tá morto já. Já? Acabou o c... Ó, o paciente está morto já. Em nome do pai... Zero. Por isso que também a gente não tinha bolha. Quer dizer, a gente tinha ainda com o resto de ar que saiu, né? Vou pegar a bucha. Bom, aqui nesse caso já dá até pra ver aqui, ó. Mas passando a bucha de novo, o que vocês vão ver melhor. Dá até pra ouvir ele, né? Dá pra fazer... Pra aparecer mais bolha aí, uai. É isso aqui, ó. É passar o detergente direto. Deixa eu fazer isso aqui de novo pra eles captarem aqui, que está gravando tudo. Olha isso aqui. Bom, e esse é o Conte Sport Contact com o Conte Seal, né? Que a gente acabou de conferir mais uma vez, só de curiosidade, né? Agora ele já esfriou um pouquinho, então ele deve estar novamente aí naquela casa lá de 34 e um golinho, né? Pressão. Ele está morninho, vamos ver. Opa, segura aí. É, ele perdeu um pouquinho já aqui, né? 35. Voltou pra pressão inicial, na verdade, né? Quase inicial. Então, na verdade, a gente sabe, mas mais pra documentar mesmo. A gente vai passar aí o detergente em volta de toda a circunferência da banda de rodagem, mas já sabe que não tem muito o que mostrar, né? Ah, dá pra vocês... Vejam aqui, ó. Exatamente aonde que ele foi penetrado, dá pra ver bem aqui, ó. Vamos insistir aqui no detergente, só pra gente mostrar que a hora não está escapando. Então, estou passando a bucha do mesmo que a gente fez no começo, depois pode borrifar também. Nada. Bom, vamos entender, então, o que é essa tecnologia que permitiu que o pneu passasse por essa cama de faquira com 12 pregos e parafusos e permitiu que a gente rodasse na velocidade da via, 100, 120 km por hora, total normalidade por 40 km, e como vocês vão ver, na verdade, capacidade de uma distância até maior. Chega aqui. Vocês estão vendo do lado de dentro, aqui, ó, da banda de rodagem, essa camada viscosa, super flexível e aderente também. Não é tão aderente que, a gente olha desse lado aqui, ó, está sustentando até o nosso equipamento de iluminação. Caras, esse aqui é o ContiSeal, que você consegue identificar essa tecnologia, inclusive, por esse logotipo aqui presente na lateral do pneu. Essa camada aqui é extremamente resistente e flexível, de forma que consegue absorver essas perfurações sem deixar escapar o ar. Então, curando, assim, até 80% das perfurações causadas por objetos de 5 milímetros de diâmetro. Caras, meio centímetro é um calibre muito respeitável. Mais do que isso, a maioria das perfurações são causadas por objetos com esse calibre. Sejam parafusos, pregos, pedaços de pedra afiada, ou mesmo pedaços de componentes de carro mesmo, ou ferramentas. É claro que essa camada vedante vai acrescentar um pouquinho de massa ao conjunto, a gente está falando de algo por volta de 13% a mais, e também vai acrescentar um pouquinho a resistência ao rolamento. Mas, frente ao que ele pode trazer de benefícios, especialmente na situação crítica, é um preço pequeno a se pagar. E aí, no caso de uma perfuração contida pelo ContiSeal, e vale a pena ressaltar que vale para as duas situações, seja de um objeto que ficou incrustado na banda de rodagem, como esse caso que a gente está mostrando aqui, seja no caso de algo que penetrou e saiu, como foi o teste que a gente fez, ambos os casos estão valendo, você consegue rodar com total normalidade, ou seja, na velocidade da via mesmo, e essa que é a parte mais interessante do ContiSeal. Pensa no que eu falei no começo do vídeo, sobre uma situação de um furo no pneu durante uma tempestade, ou quando você está passando a noite naquele bairro perigoso. Então, mais do que conveniência, ter essa tecnologia no seu pneu pode ser, sim, uma questão de segurança. Muita gente não sabe, aliás, mas essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Continental há mais de 15 anos. E aqui no Brasil está disponível nas linhas Sport Contact 5 e Sport Contact 5 SUV. E uma outra novidade muito interessante é que a Continental está desenvolvendo uma linha ainda mais especial do ContiSeal para a sua linha de pneus agrícolas, como de tratores, que sofrem com muitas perfurações, como de galhos, caules secos e ferramentas. Agora vamos para os toques importantes. Primeiro, o ContiSeal vai funcionar somente se a perfuração dano acontecer aqui na banda de rodagem. O pneu pode murchar se o dano acontecer, por exemplo, com uma espécie de corte na lateral do pneu, ou evidentemente se o objeto perfurante tiver mais de meio centímetro de diâmetro, que é extremamente raro, mas pode acontecer. A outra dica é, quando você tem um veículo equipado com os pneus ContiSeal, é importante você fazer uma verificação periódica, preferencialmente aí todo mês, mas especialmente antes de uma viagem longa, procurando por danos ou mesmo objetos incrustados, como parafusos e pregos. Você pode fazer isso por conta na sua garagem, mas a gente comenta que você conte com uma loja autorizada a Continental para fazer essa inspeção. Por fim, pessoal, vale salientar e reforçar que a tecnologia ContiSeal é bem diferente do Ram Flat SSR. O Ram Flat vai perder a pressão do ar no caso de uma perfuração, então ele pode até zerar a pressão. E a diferença é que o Ram Flat SSR possui um inserto de borracha rígido aqui na lateral, que mantém esse pneu estruturado mesmo com pressão zero. Nessa circunstância, você consegue rodar com o Ram Flat a até 80 km, na velocidade de até 80 km por hora. Já o ContiSeal, ele vai impedir que o ar escape, então ele mantém o pneu estruturado da forma ideal mesmo e permite que você rode na velocidade regulamentar da via mesmo. E outra vantagem do ContiSeal é que ele mantém o mesmo nível de conforto, mesmo em piso ruim, em relação ao pneu sem a tecnologia ContiSeal. Mas se você quiser saber mais sobre a tecnologia Ram Flat, assista ao vídeo que a gente deixou recomendado aí no fim desse vídeo exato. ContiSeal é o nome dessa tecnologia revolucionária desenvolvida pela Continental há quase 15 anos, que permite que o pneu passe por objetos como esses aqui, perfurantes, pregos, parafusos com até 0,5 cm de diâmetro, sem que o pneu perca o seu ar. Do lado de dentro da banda de rodagem, vocês conseguem ver o ContiSeal, que é essa camada aqui viscosa, extremamente flexível e aderente, e no caso de um objeto perfurante penetrar essa camada, ficando ele cravado ou não na banda de rodagem, você consegue rodar com total normalidade, porque o ContiSeal veda esse furo, impedindo assim que o ar escape. A Continental recomenda que você faça inspeções periódicas no seu pneu equipado com o ContiSeal, preferencialmente mensalmente, especialmente antes de uma longa viagem, à procura de objetos perfurantes incrustados no pneu, ou mesmo danos à banda de rodagem.